Isso aí galera, sejam bem-vindos a Queda Livre, eu sou o André, instrutor de paraquidismo e vou jogar o Antônio do avião que já tá ali amarradão, essa moça que tá aqui diz que não vai, só dá pra falar só se der certo, né? Opa! Isso aí Antônio, seja super bem-vindo a Queda Livre, galera, vou levar esse cara aqui pra 4 mil metros de altura jogar ele do avião, tem um foguete de volta à terra, bora curtir essa adrenalina aí? Bora, bora! Então chega aqui comigo Antônio, vou fazer um treinamento bem, bem fácil mesmo, só subir aqui no deck, por favor, você vai deitar aqui. Olha Antônio, chega aí, me deram com a cabeça ali. And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up And the club lovin' them bottles up And every night we raise them bottles up So high Chilling like a villain, diabolical, the bunny Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm 504's across it Lady MLSI, I just can't look at the top here Chilling like a man off, you can call me up here Yeah, let's see what we call V Shaw ... Jet ride, jet ride, jet ride, jet ride That's crazy, is bright Mil fato quickly O que foi? Nossa, foi demais, pai. Minha sensação da minha vida. Curtiu mesmo? Seu lugar super bem-vindo. Obrigado, meu. Galera, levanta do sofá. Bora pra queda ali. Pode ir. Pode ir que vai na frente. Isso aí. Seu lugar super bem-vindo. Valeu, galera. Valeu, Tói. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, cara. Não sei como é que eu fui parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com pé atrás, pescindão, confoto e muita adrenalina pra mim. Tchau.